Ai, ai, esperei demais por este dia! O meu convidado de hoje é tão especial que ele é diferente de todo mundo. Eu conheço um monte de gente que nasceu no Nordeste, no Norte, no Sul e queria ter nascido no Rio de Janeiro. Pois ele nasceu no Rio de Janeiro e se diz maranhense! Eu falo do grande artista, cantor, compositor, Ronaldo Mota! Ô, querida, o prazer imenso é meu de estar aqui com você nesse dia especial, nesse dia de alegria para mim, esse convite que você me fez e que me fez tão feliz e faz feliz a todos que vêm aqui. Você nos trata com tanto carinho, tanta dedicação. Muito grato, meu amor! Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, que bom! A felicidade é mútua! Olha só, antes de a gente continuar, eu vou pedir que a gente faça uma audiodescrição para as pessoas que estão nos ouvindo, mas não estão nos vendo, possam nos perceber fisicamente através do nosso olhar. Hoje, eu pus o meu cabelo cacheado, claro, eu pus um colar, olha só, de bolinhas, bege, cor de osso e um vestido estampado, bonito, suave, para te receber. E estão no escritório que é da minha irmã e que eu uso, aqui em Belém do Pará, tem computador, tem CD, tem impressora. Você, amigo! Minha querida, você está linda e eu fico muito feliz de você estar com esse colar bonito me recebendo, com essa estamparia tão bonita como você descreveu. Eu estou mais simples, eu estou com uma camisa branca, com goles e com frisos azul marinho e uma calça meio cinza escuro, cinza chumbo, com o meu instrumento de trabalho, o meu violão aqui à minha esquerda e também alguns apetrechos de partituras, porque esse é um dos lugares, estou numa sala na minha casa, um dos lugares onde eu trabalho. e eu tenho um sofá também amarelo, com algumas listas de cores diferentes. Enfim, estou aqui numa sala, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, com muita felicidade falando com você, querida. Que coisa boa! Olha só, Ronaldo, eu quero começar do começo. Eu tenho visto que muitos artistas tiveram, como você, a sorte de ter família musical, família artística. E eu quero falar, então, inicialmente da sua mãe. Conte-nos! Sim, minha mãe, Benzinho Mota, olha que nome, não? Benzinho Mota foi, talvez, uma das primeiras, se não a primeira cantora profissional do Maranhão. Minha mãe cantava na Rádio Tibira, e eu, quando tinha cinco para seis anos, uma das primeiras imagens que me ficou, assim, eternamente, indelevelmente marcada, foi ver minha mãe me embalando numa rede e cantando. Então, quando eu abri meus olhos e abri meus ouvidos, minha mãe cantava para mim. Minha mãe cantora. Meu avô, o pai dela, era um ator, foi um ator, que veio numa companhia portuguesa, e foi quem iniciou todo esse nosso desejo, esse nosso carinho, esse imenso amor pela literatura, pela música. E minha mãe cantou os primeiros versos, cantou as primeiras notas e melodia. Então, isso é um privilégio, é um amor eterno que eu tenho por eles, por essa minha família que me encaminhou. Que lindo, que lindo, que lindo. Do berço mesmo, não é? Bom, agora eu vou pedir que você fale um pouco sobre a influência dos ritmos, da sonoridade maranhense na sua vida, na sua vida artística. Sim, opa! Olha, veja, um desses sonhos que chegava, e que minha mãe cantava, junto a eles chegava pelo vento, pela brisa. Eu morava no bairro do Filipinho, então eu tinha, de um lado, o Sacavém, com os tambores afro-maranhenses, do outro lado, a Jordoa, no fundo, a Fluentes do Rio Bacanga. Então, era cercado de tambores por todos os lados. Na realidade, eu sempre digo que São Luís, para mim, é uma ilha cercada de tambores por todos os lados. Foi assim que eu escutei os primeiros sonhos. Então, vinha ali o quê? Vinha os tambores do Sacavém, vinha o tambor de crioula, vinha o tambor de mina, vinha o tambor de caroço, o bumba, meu boi, vários batuques, vinham nessas brisas noturnas, todos os finais de semana, e no mês de junino, então, isso explodia. Então, esse menino, esse menino de seis, sete, oito anos, ficou fascinado com isso, e isso me influenciou. Foram as primeiras influências. A minha mãe cantava músicas do mundo inteiro. Então, eu acho que a minha música, a influência, o que fez eu ser um compositor com os caminhos melódicos e harmônicos, foi essa junção da música, desse diálogo da música que minha mãe trazia aqui, tocava no mundo inteiro, e essa rítmica afro, ameríndia, pré-amazônica, maranhense, fortíssima, que vinha junto. Então, essa é a matriz. Esses são os pontos fundamentais da matriz. Tambores variados, belos, fortes, e a música do mundo que a minha mãe, gentilmente, carinhosamente, cruzou, fez esse cruzamento. Essa é a matriz inicial do meu trabalho. Sorte é nossa! Sorte é nossa! De ter tão talentoso e tão versátil. Bom, não foi à toa que eu te escolhi para convidar em junho, o mês em que o Maranhão bomba! É muito bom! Aliás, o próprio Nordeste, né? Eu quero falar agora de uma canção sua especial que eu adoro e que tem tudo a ver com esse tema, que é o Boi de Catirina, e que foi gravado pelo Papete, um homem que eu tanto amei, tanto... Continuo amando mesmo em outro plano. Um sucesso, um clássico da música popular maranhense. Sim. O Boi de Catirina tem uma história muito bonita, realmente, muito inusitada, porque nós estávamos realmente no mês de junho, e, de repente, eu recebo um telefonema, lá em São Luís, né? Que tinha um produtor chamado Marco Pereira, que estava escutando compositores no Brasil inteiro para descobrir novos talentos, e também regravando, e começando a gravar, gravando o Cartola. Era a efervescência do final dos anos 70, né? E, poxa, eu fiquei feliz. Olha, você está sendo convidado, vai ter um encontro na Madre Deus, e para vocês tocarem lá. Eu peguei o meu violão, saí do Felipinho, me mandei para lá, e cheguei e cantei o Boi de Catirina. Olha, Sandra, foi uma das emoções mais fortes que eu tive, porque eu terminei de cantar o Boi de Catirina, e o Marco Pereira veio e me deu um abraço, me deu um beijo, disse assim, você sabe o que você está cantando? Eu digo, eu sei, eu sei o que eu estou cantando. Eu estou cantando o Chico, né? Toda a emoção que o pai Francisco tem ao encontrar o Boi, tem que tirar a língua do Boi para dar para a Catirina, que está grávida. Ele disse, pois é, mas esse lado não tinha sido ainda mexido, eu não conheço nenhuma canção que fale disso. Eu digo, pois é, mas foi essa a minha ideia, essa de imaginar como seria o encontro do pai Francisco tendo que matar o Boi que ele tanto ama para satisfazer o desejo da Catirina. Então, o Boi de Catirina trata disso, trata desse encontro emotivo, essa beleza, dessa mitologia maravilhosa do Boi Maranhense, e que também é de outros estados. Na realidade, eu digo que o Maranhão, eu faço parte de um grupo que trabalhou o boizismo. Tem tantos ismos, né? É o boizismo, né? É o espetáculo. No Maranhão, no Pará, no Amazonas, no Brasil inteiro. É o grande foguê do brasileiro que é festejado no Brasil inteiro, cada um com vários sotaques. Só no Maranhão já são cinco sotaques. Há quem diga que tinha um sexto sotaque que desapareceu também, mas só no Maranhão já tem cinco. Agora tem nos outros estados também. Então, o Boi de Catirina foi o meu primeiro sucesso, vamos dizer assim, porque foi gravado. Eu não sei se eu posso contar um pouquinho mais dele, porque eu ganhei uma premiação no Rio de Janeiro com ele, ou se deixo para depois. Pode, pode. Eu levei, então, o Boi de Catirina. Ele foi gravado pelo Papete. Eu também sou eternamente grato, porque o Papete fez uma gravação tão bonita no disco Bandeira de Aço, que foi um disco de referência. E aí eu fui para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, me inscrevi, escrevi o Boi de Catirina no festival da Sala Cecília Meirelles, no Festival Lubrax de Música Popular. E não é que eu ganho com o Boi de Catirina o melhor compositor e o melhor intérprete do festival e tive a honra de receber de Mário Lago, a premiação de primeiro lugar. E ele chegou para mim assim, baixinho, ter uma foto, nossa, ele rindo e dizendo assim, Ronaldo, ainda bem que você não é ator, senão você ia ser concorrente da gente lá na Globo. Eu digo, você que pensa que eu não sou ator, eu também sou ator. Foi um encontro também fantástico, causado por essa música que me acompanha, que as pessoas tanto me pedem, gostam, o Boi de Catirina e que eu seria eternamente grato ao Marco Pereira e ao Papete, que foi quem fizeram, os dois fizeram a primeira gravação. Merecidíssimo, merecidíssimo o prêmio, bela canção eternizada, eternizada. Agora, antes da gente finalizar, eu preciso que você fale mais um pouquinho da sua obra e eu quero falar de coração de uma ilha, por duas razões. A primeira, porque o seu parceiro é o Cristiano Mota Mendes, que eu adoro. Para quem não sabe, o Cristiano é um grande escritor, irmão do Ronaldo, e eles fazem parceria nesta canção, eu sou fã demais. E a outra coisa é que tem um videoclipe novo, lindo, lindo, no canal do YouTube, deste homem, Ronaldo Mota, no YouTube. Olha, com arranjos do Zé Américo Bastos. Olha, o negócio é um espetáculo. Eu convido todos vocês para irem ao canal do Ronaldo, se inscrever, apertar sininho, curtir, comentar. Mas fale para nós, Coração de uma Ilha. Coração de uma Ilha, Maioba. Essa música, como você já falou, é uma canção minha em parceria com meu querido, amado irmão Cristiano Mota Mendes, escritor, poeta, músico também. E nós fizemos essa música, porque nós, quando fomos a primeira vez à Maioba, a gente tomou um choque, um choque de maravilhas, porque foi para também escutar um boboi, aquelas noites, Sandra, de azul violeta, que é um azul especial que só vi na Maioba. A gente chegou e ficou paralisado. Ora, era inevitável que acontecesse. Tempos depois, Cristiano escreve esse belo poema, Coração de uma Ilha, e eu faço a música. Era tão claro Os mares da lua E das estrelas Que a noite parecia Ter um cheiro azul Azul E entre sonhos Árvores nuas Não consegui dormir Que a noite parecia Ter um açúcar violeta Violeta É Maioba Maioba Vou cantar Teu guarnicê Ô Maioba E foi por aí. Então, essa música, Zé Américo, como você falou, Zé Américo Bastos, fez um arranjo belíssimo. Então, essa música, a gente começou a cantar ainda no Maranhão, ainda naquela época, e todo mundo conhecia como Maioba, porque o refrão é muito forte. E o nome da música é Coração de uma Ilha, e é claro que é a grande homenagem à Maioba. Cristiano, inclusive, morou na Maioba. É um apaixonado, eu também apaixonado, mas ele viveu mesmo na Maioba. Então, voltando, esse arranjo, há pouco tempo atrás, a Américo fez um arranjo tão lindo. Nós gravamos, ele fez um lyric video e produziu esse lyric video lindissimamente, tocando também, com participação da percussão do papete, uma das últimas que ele fez, também é uma outra coisa, um outro dado extraordinário. E o violão do nosso querido Dantas, do... Israel Dantas. Do Israel Dantas, que é belíssimo o fraseado. Então, está realmente em todas as plataformas digitais, e está na minha página, na página do Facebook, está no Instagram e no YouTube, página Ronaldo Mota, como eu tenho alguns outros compositores também lá, chamado Ronaldo Mota, pode, se quiser entrar para entrar logo direto, você pode colocar Ronaldo Mota, Boi de Catirina, que aí já vai no meu lugar, no YouTube. E eu vou ter muito prazer com que as pessoas desculpem. Muito bom te ouvir, muito bom te ter. E eu peço, infelizmente, a gente precisa terminar o programa, que ele tem essa pegada meio leve, assim, rapidola, não é? Então, vamos lá, se despedir, por favor. Vamos. É ótimo o tempo dele, é sempre, eu acompanho sempre, você sabe que eu sou seu fã, como artista, como pessoa, como a cantora que você é, mas, antes de tudo, por esse ser humano extraordinário que você é e que eu muito prezo, você mora no meu coração. Então, foi muito honroso para mim estar aqui, participar do seu programa, ter essa possibilidade de falar sobre o meu trabalho, que me traz muita felicidade e lhe dizer que estou muito feliz. Termino a minha sexta-feira lá em cima. Muito grato por tudo, muito grato por esse encontro e por me receber com tanto carinho e por esse seu afeto grandioso. é recíproco, isso tudo é recíproco e olha, e respinga nesse monte de gente que nos assiste no Brasil e no mundo. Muito carinho, que é isso que a gente tem, nós artistas, para dar, para doar. Muito obrigada e o Plurarte, gente, também está na Unama, Rádio Unama FM, portal Leia Já. E não esquece não, o Plurarte é para você. Uh!